E uma câmara de segurança flagrou o momento de um assalto em uma sorveteria na Avenida Brasil, região central de Cascavel. O crime aconteceu ontem, veja aí, veja aí, tá vendo, tá? Nas imagens é possível ver o suspeito caminhando em frente ao estabelecimento. Segundo a polícia, o homem teria entrado no estabelecimento e feito menção que estava armado, ou seja, ó, tô armado, tipo, mostrou algum tipo de volume, tá? Alguma coisa assim. As imagens mostram o momento em que uma funcionária do local deixa o caixa e o suspeito se aproxima para fazer a retirada do valor. De acordo com o boletim de ocorrência registrado, o suspeito teria levado 400 reais em dinheiro. A polícia militar esteve no local, realizou buscas, mas o suspeito ainda não foi localizado.